Deixa eu ver mais próximo aqui Lembrando que aqui eu não posso correr muito Se iniciar uma perseguição O veículo pode ser atingido E eu perdi todos esses pontos Um bloqueio ali Não acredito não, me acharam Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor Unidades nas proximidades, aproximem e auxiliem Todas as unidades, 1044, escapou da perseguição Tem que evitar uma perseguição até chegar na garagem É complicado É complicado Vocês veem que eu poderia ter iniciado uma corrida ali Mas... O mais interessante Chegar na garagem e salvar esses pontos Que tubo em nova aí Essa garagem não chega não, é? Caramba Caramba Aeee E aí 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 E aí